Música 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 Amém Quero Te adorar, exaltar Teu santo nome. Pai, te ouvir, as palavras não podem dizer. Enquanto eu Te adoro, e como eu preciso de Ti. Só me resta de ser, só me resta de ser. Pai, te ouvir, as palavras não podem dizer. 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 Honraram o outro. Trataram também com dignidade. Pai, te ouvir, as palavras não podem dizer. O nome é que significa o Senhor é rei. E ele casou-se com uma mulher que chamava Noemi. Noemi significa agradável. E que marido não quer ter uma esposa agradável? E que mulher não quer ter um homem que conheça a Deus e que seja obediente a Deus? Os filhos, os filhos nasceram e um deles chamou que leon que significa plenitude, o outro malon que significa alegria. Era uma casa onde havia alegria. Era uma casa onde havia plenitude. Onde havia presença de Deus. E eu creio que esse é o sonho de toda pessoa quando casa. De construir uma obra assim. Mas é a de realizar. São obras que só Jesus pode realizar e alcançar as pessoas dentro do casamento, dentro do relacionamento. E a Bíblia nos fala que Jesus tem uma visão realista do que é a vida conjugal. Do que é a vida dentro do casamento. Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas sem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando ele vai falar de relacionamentos, ele cita uma casa. E ele diz, aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. É semelhante ao homem que constrói uma casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica. É semelhante ao homem que constrói a sua casa na areia. E logo vem a tempestade. Vem o temporal. E começa a dar o vento com ímpeto com aquela casa. E corre os rios, as enxorradas. A casa que é edificada sobre a rocha. Ela está sim. Essa casa permanece. Mas aquela que é edificada sobre a areia. Essa, ela se destrói. Claramente. E Jesus está querendo nos ensinar algo muito importante. Primeiro, que dentro da vida conjugal, vem tempestades. Vem problemas. Vem dificuldades. E ele quer nos ensinar algo também muito importante. Que a diferença dentro de uma casa, não está na fachada. A diferença dentro de uma casa, não está aquilo que nós queremos transmitir para os outros, né? Entramos de mão dada com a esposa. Andamos juntos. Aquilo que nós queremos mostrar para os outros. A diferença dentro de uma casa, está naquilo que ninguém quer mostrar no alicerce. Naquilo que as pessoas edificaram o relacionamento. Está ali, no mais escondido da casa. É que pode estar o grande problema, ou a grande solução, na vida conjugal das pessoas. No alicerce. No qual elas plantaram e lançaram as paredes. E Jesus começa a falar sobre isso. E na vida deste homem, de Elimeleque, desta casa tão abençoada, veio uma grande dificuldade. Os poucos castigavam e nada que plantava se dava. Eles começaram a passar necessidade, começaram a passar dificuldades. Porque o sol, ele tanto pode derreter um pouco de gelo, como ele também pode endurecer um pedaço de barro. E as dificuldades dentro do casamento, também podem fazer as pessoas se aquebrantarem e derreter a presença de Deus. E podem também fazer as pessoas, sabe o quê? Endurecerem. E Elimeleque. Quando viu toda aquela dificuldade, ele começou a endurecer. Ao invés de fazer como todos os homens daquela região, que olhavam a Deus, e que clamavam a Deus, porque afinal de contas, o único que pode fazer chover, e solucionar esse problema, era Deus. Mas ao invés de ele buscar em Deus, sabe o que ele fez? Ele deve ter pensado, bom, eu sou um homem trabalhador, eu não preciso disso, eu não preciso passar por essa situação, eu mesmo vou fazer a minha vida da minha forma. E ele endureceu o coração dele, naquele momento. E ele saiu das terras que ele tinha, e foi vagar por terras distantes, que Deus não havia determinado que ele vagasse. E frequentemente nós vemos as pessoas, em meio às dificuldades conjugais, dizerem assim, bom, eu vou abandonar a minha casa, não está dando, as coisas são difíceis, então eu vou partir para outra, eu vou partir para outro relacionamento, eu vou partir para outra vida, com outra pessoa. Um dia os fariseus, chegaram para Jesus e disseram assim, é lícito o homem repudiar, a mulher por qualquer motivo? Sabe por quê? Porque quando a pessoa tem o coração duro, qualquer motivo é motivo para falar em se largar. Quando a pessoa tem o coração duro, até no jeito de espremer a pasta de dente, é briga dentro de casa. Tudo é um pé de briga dentro de casa. Sabe por quê? Por causa da dureza do coração, e por não conhecer o propósito de Deus, para o matrimônio. Por qualquer motivo se fala em separar. E Jesus diz assim, não foi assim desde o princípio. Deus não criou as coisas para que fossem assim. Deus instituiu o casamento, o casamento não é uma invenção minha, e não é invenção de nenhum homem. Lá no jardim do Éden, Deus disse assim, deixará o homem, pai e mãe, unir-se a uma mulher, e os dois serão uma só carne. Sabe o que significa isso? Que a bênção para o casamento está nas mãos dos pais. E os filhos, para serem felizes no casamento, os pais precisam reconhecê-los, como pessoas capazes de desenvolver um relacionamento conjugal. E para ter também felicidade no casamento, sabe o que precisa? Deixar pai e mãe, Paulo e Danciane, agora papai, mamãe, irmão, tudo é parente. Aqui nasce uma família. Aqui está nascendo uma família. Sabe por que existem tantas piadas de sogra? É porque casamento foi feito para ser vivido a dois, e não a seis. Já pensou? O pai e a mãe dela, o pai e a mãe dele e eles, é impossível, já é um milagre de Deus viver a dois. Imagine a seis. As pessoas precisam se desvencilhar, não é verdade? Devem amar os pais, devem, devem honrar os pais, devem obedecer, devem. Mas tem pessoas que tem problemas conjugais, sabe por quê? Porque tudo que acontece na casa deles, corre lá e vai contar para a mãe, e vai contar para o pai, e a Bíblia fala que tem que deixar, deixar. Se é necessário receber um aconselhamento de alguém, não precisa me procurar, mas procure alguém que seja imparcial, porque nós que somos pais, eu tenho três filhos, nós amamos tanto os nossos filhos, que às vezes nós somos incapazes de ver os erros deles, e às vezes nós somos incapazes de falar algumas coisas que podem ferir, não é verdade? E a Bíblia ainda diz mais, deixará pai e mãe, e unir-se-á a uma mulher, e os dois serão maçocados. E a união deve ser feita através do matrimônio. E dentro de uma casa, Deus determinou papéis para cada um. O papel da mulher é ser submissa ao marido, e a mulher deve ser submissa, não quer dizer que ela deve ser no lar, ela pode dar o seu parecer, mas sempre que houver alguma controvérsia em terceiro, desde então que ele vestida. Sabe por quê? O homem, Deus criou o homem com a capacidade de ver as coisas com um binóculo, e a mulher vê as coisas, sabe como? Com uma lupa. Eu vou dirigir com a minha esposa, eu quase morro no coração, porque ela não olha para o semáforo, ela olha só para a traseira do primeiro carro que está na frente. E ela, quando eu vou dirigir, ela já fica toda estressada, porque eu olho lá no sinarão, e não olhe no carro que está na frente. Por isso que é bom sermos dois, porque aí nós entramos numa ótica perfeita. Tanto ela vê os detalhes, como ele vê longe. E sabe qual é o papel do homem no casamento? Tratar a esposa com dignidade. Como você trataria a sua esposa, se chegasse lá na sua casa, o prefeito, como você trataria o prefeito, se chegasse na sua casa, se abria a porta e falava, por favor, assente. Mesmo que você não goste dele, e ele falasse alguma coisa errada, você ia falar assim, olha, eu penso de uma forma diferente. Mas tem muito marido que quando a mulher abre a boca, fala, cala a boca, você não sabe de nada. Não é verdade. Não trata com dignidade. Não honra a esposa. Não honra a pessoa que Deus colocou do lado. Nós precisamos honrar a pessoa que Deus colocou do nosso lado. E a Bíblia fala, Cláudio, que você deve tratá-la como o pacto mais frágil. Não como alguém frágil. Mas quando você vê uma caixa escrito frágil, você abraça nela assim com cuidado, e a conduz com amor e com cuidado. E a esposa deve ser conduzida dessa forma. Com amor, com dignidade e com respeito. E diz mais, os dois serão uma só carne. E sabe o que acontece quando fala de uma só carne? Fala de relação sexual. Deus criou o sexo. Deus que fez o homem com a capacidade de se relacionar sexualmente. E o sexo é algo abençoado dentro do casamento. E Deus instituiu dessa forma. Não é mesmo? Sabe qual é o grande problema das pessoas que olham para o casamento e falam assim, casamento é uma instituição falida. Eu não acredito em casamento. Sabe por quê? Porque começam tudo errado. Quando nós tratamos, nós achamos que somos muito espertos. Tiramos os aparelhos domésticos e ganhamos da caixa e enfiamos logo na tomada. E nem verificamos lá o manual. E às vezes ligando um homem que posso trabalhar e eu posso sair e viver a minha vida da minha forma. Eu posso viver do jeito que eu quero. Mas sabe o que aconteceu? Ele pagou um alto preço por ter saído. A Bíblia diz que quando ele foi para aqueles campos de Moab, se você continuar lendo esse texto em 1ª, em 1ª, capítulo 1, fala que ele não morreu. Morreu os dois filhos dele. A mulher dele que era agradável, chamava Noemi. Quando volta, ela diz assim, olha, não me chama mais de Noemi, me chama de Mara. Porque Mara significa amargura. E quantas pessoas não estão amarguradas dentro do relacionamento conjugal? Sabe por quê? Porque estão endurecidas. E Jesus diz, e alguns fariseus disseram para Jesus, mas Moisés permitiu dar carta de divórcio? E Jesus diz assim, Moisés permitiu que fosse dado carta de divórcio por causa de um problema. Sabe qual era? A dureza do coração. A dureza do coração é que fazem as pessoas se separarem e não viver uma vida conjugal segundo o propósito que Deus tem. Mas eu quero te falar uma coisa. Sabe o que a pessoa mais precisa para se casar? Às vezes as pessoas casam e falam, nós precisamos de uma casa. Precisamos de termóveis. Precisa mesmo de ter essas coisas. Mas sabe qual é a primeira coisa que uma pessoa precisa ter para casar? Ela precisa de aprender a perdoar. Tassiane e Cláudio, vocês vão usar mais o perdão dentro do casamento do que o sofá, do que o guarda-roupa, do que a cama, do que tudo. Quem não sabe perdoar, está desqualificado pelo casamento. Porque casar é a arte de saber perdoar cada dia. Um dia chegaram as pessoas para Jesus e disseram assim, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Jesus disse, se sete vezes a pessoa chegar em você e disseram, perdoa-me, você deve perdoar. E os discípulos disseram assim, acrescenta-nos fé. Sabe por quê? Que o perdão é uma atitude de fé. E só quem tem fé pode perdoar. E perdoar é ser futurista. Perdoar é olhar para o futuro. Perdoar é permitir que o outro nasça novamente na nossa vida. Ele é o agente semeador. Você sabe que quando você tem relação sexual com a sua esposa, o que você deixa lá? É o seme. E sabe o que ela faz? Ela multiplica isso e te devolve em forma de filhos, em forma de uma bênção. Então, Cláudio, você quer ter uma mulher que te honra, que te respeite? Então, semeie, respeite, respeite, ame, tenha atitudes de carinho, tenha atitudes de amor para com ela. E sabe o que ela vai fazer? Ela vai multiplicar tudo isso e vai te devolver. O grande problema das pessoas falarem, ah, minha esposa só reclama, só fala mal. Sabe por quê? É porque você tem semeado isso na vida dela. E ela não só multiplica o que é bom, ela multiplica até aquilo que é ruim. Tem pessoas, marido que semeia infidelidade e a mulher multiplica e devolve isso tudo para ele. Ela é um agente multiplicador. E hoje, eu quero te convidar, você que já é casada também, para nós dar uma nova semente dentro da sua casa. Uma semente de paz, uma semente de amor, uma semente de respeito, de honra, uma semente de dignidade. Nós somos educados para honrar as pessoas de fora. Né? As pessoas de fora. Eu recebo a atenção com a minha esposa, com o propósito de amar, honrar, respeitar, proteger, sustentar e se despedir em todas as coisas. Enquanto nosso Deus for servido, nos conferirá comigo. Eu recebo a atenção com a minha esposa, com o meu marido, para o propósito de amar, honrar, cuidar, servirá com todas as coisas e ser subido no início. Enquanto Deus for servido, nos conferirá comigo. E para selar essa aliança, eu gostaria que se fizessem entrar, então, as alianças. E para selar essa aliança, eu gostaria que se fizesse. E para selar essa aliança, eu gostaria que se fizessem entrar, então, as alianças. Nós vamos orar e consagrar essa aliança ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que essa aliança seja símbolo de amor conjugal e de pureza. e dos deveres, que hoje o Cláudio e a Tassiana reconheceram na presença, na minha presença, na presença do Senhor e de tão grande número de testemunhas. Nós consagramos essa aliança ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E para selar essa aliança ao Senhor, em nome de Jesus. E para selar essa aliança ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 para viver um relacionamento de maria e mulher